Ame muito o seu filho. Tudo o que você vai se assustar nesse momento é por mero desconhecimento. É pela ignorância dos fatos. Aquilo que te assusta no momento que você recebe o seu filho com a síndrome de Down é o mito que você tem na sua cabeça. São as coisas desconhecidas que você já ouviu falar. Nada além disso. A criança com síndrome de Down é uma criança como outra qualquer. Ela poderá ter alguns problemas. Aquilo que você já ouviu falar de que a criança é uma série de problemas não é verdade. Aquilo que você já ouviu falar de que sua criança tem um retardo mental é uma verdade parcial. Ela tem algumas dificuldades, mas você vai poder ajudá-la muito e ela vai crescer uma criança feliz e produtiva. Basta você amá-la. Tchau. 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 Tchau.